O que é o Dr. Light? Qual que é a baraba? Item 2, agora sim, completad. Quick, man. Kina Hack do CX virou zero, né? Puta. Esse aqui é o bagulho dos laser, né, mano? Acerta. Cadê aqui, ó? Item 2, vamos ver. É essa mesmo, ó. Isso aqui é a mão na roda, meu parceiro. Nossa, essa música é boa. Beleza, o primeiro foi fácil. Só desce. Vai lá, Mega Man. Perdi o E-Tank, tudo bem. Bora. Pior que se você matar os bichos aqui, você vai ficar no escuro, mano. E aí, velho? E aí que eu vou fazer assim, ó. Foda-se. Puta, mas tira a maior vida, mano. Tá bom. Não tendo buraco aqui, tá bom. Aí, boa. Eu achei que eu ia usar damage boost ali. Achei errado, meu parceiro. Uh! Uh! Bom, primeiro a gente vai pra esquerdola. Beleza, deu bom, deu bom, deu bom, deu bom. Ah, meu Deus do céu. Puta que pariu. Não! Vai, 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 vai. Vai, vai. Dá uns pulinhos ali pra ver se ajuda. Ah! Tem mais, tem mais. Acabou! Filha da puta! Acaba! Não! Uh! Acabou! 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 Meu Deus! Que coisa tensa. Vai, o Jai Joe! Ah, agora é devagar as bolinhas dele. Tô lembrando do 1 lá. Era mó rápido as bolinhas dele. Os tiros deles eram mó rápidos. Ah, velho. Ah, e você tá de zoirinha comigo, né, mano? Foda-se. Às vezes é só melhor ignorar, mano. Acho que eu cheguei aqui com um... Um E-Tank e dois... Duas vidas. Três, no caso, né? Que conta zero. Eu gosto muito das músicas do Street Fighter 2 e do Super Nintendo. Elas são muito boas, né? Eu também acho, cara. E aí, velho? Ele ficou preso ali e deu bom pra mim. Ah, tá vendo, ó? Não tem muita necessidade de usar as fraquezas, não. Deu pra ir quase todos os chefes de boa até aqui. Tranquilinho. Mano, é fogo, né? O Hitman é um isqueiro, né? Mano, é fogo, né? O Hitman é um isqueiro, né? Esse cara é mais engraçado. Foda. Bora! Eu gosto dessa música, mano. Também gosto de morrer assim, sabe? Maravilhoso. Ai. Diz aí, qual seu Mega Man favorito? Boa! Boa! A mola do capeta! Deixa eu ver. Não, esse aqui é do Woodman. Bubble Man. Beleza. Come on, mano. Boa, Alec. Já caiu a bolhoquinha aqui já também. Tá, aqui eu já aprendi, já fiz a lição de casa. A melhor coisa é destruir essas patifarias dessa mola aqui do capeta. Du, 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 du Beleza. Esse demora mais. Ah! Puta maldição, velho. Devia ter usado o escudo do Woodman. Vai! Boa, Alec! Olha! Outra vida! Caralho! Bora! Agora tem que ser bem cuidadoso onde eu vou pôr o negócio do item 2, mano. Eu acho que eu vou subir nesse bloco, colocar e tchau, galera! Ah! Mano! Acabou! Eu olhei? Feliz da vida? Eu olhei? Não! Não olhei! Ah! Otário! Se fudeu! Meu Deus! Em vez de eu pôr... A mola! Em vez de eu pôr aqui... Eu vou pôr mais pra frente. Eu vou vim aqui... Agora eu vou pôr o item 2... E agora vai! Bora! Agora eu vou ficar de olho. Não peguei a vida, beleza? Aê! Sai, mano! Beleza. Que era isso que eu devia ter feito logo nesse começo, né? É, não é a listraza, né? Ai, Jajou! Ai, foda-se! Foda-se! Fui embora! Uhul! Beleza, chegamo! Uhul! Vamos ver... Será que a fraqueza dele é o Bubble? Ah, é! Com certeza! Ó! Com certeza é o Bubble! Já era! Muito bom! Muito bom! Muito bom! Ah! Essa é a tela do gelo, né? Com o cristal, sei lá! Sai! Sai, hétero! Filha da puta! Ele me dá um golpe ali e ele me joga pra trás por causa do knockback! Ah, que legal! Se eu tivesse o item lá do crushman, né? Mas... O burrão fez tudo ao contrário! Por que tem a bandeira da Nigéria pendurada atrás de você? Porque eu sou nigeriano! Você não sabe não, mano? Ou vai saber que você não... Vai dizer que você não sabia desse fato do Bodão! Bodão é nigeriano! Filha da mãe, sai! Nesse jogo tem Hadouken? Não! Não! Nesse jogo não tem Hadouken, mano! Sinto te informar! Hadouken é só no X1, mano! Me assusta o fato de eu já estar com pouca vida, né? Me assusta mais ainda que eu morri aqui, né? 200 estrelinhas! Pouquinho, mano! Sai! Ah, era lá em cima, mano! Vou tomar o damage boost pra pegar a energia e sair vazado! Lá em cima tinha um e-tanque! Beleza! Nossa! Essa tela é de fato deveras dificilzinha, viu? Ah, mano! Aí você tá de... Aí você tá de tiração com o pai, né, mano? Beleza! Não, tem aí, ó! Pode olhar aí, ó! Envie 200 estrelas pra desbloquear o secreto, ó! Que tá escrito aí embaixo! Flashman! Vamos lá! Ah! Dropei metade da vida dele só de ele chegar perto de mim! Esses... Esses chefes no Mega Man 2 são muito facinhos, mano! Esse aí não é o Mario! Ah! Tô sabendo! Falta só o Crashman agora! Caraca, mano! Será que eu salvo esse joguinho hoje, mano? Se amanhã não chegar, né? Amanhã tá... Tá dando um rolê aí! Ah, mano! Sai, velho! Tá dando! Tá dando! Tá dando! Tá dando! Tá dando! Tá dando! Beleza! Olha os Match aí, ó! Aí eu pergunto, vocês gostam de Match? Ai, que delícia! Ah! Ah, as plataformas aí do Satanás! Mas qual que é? Aqui, ó! Depois eu deixei isso bem claro na minha análise! O ponto de apoio é no meio da plataforma, não na ponta! Aquelas plataformas do Mega Man 1 pode pegar fogo no inferno, mano! Olha! Aqui eu te fudei, mano! Aqui eu vou usar o item 1, mano! Na moral! Vou ficar esperando aqui não, mano! Na moral! Não! To Aldivan da Silva está assistindo! Muito bem-vindo com a Aldivan! Quiser, deixa aí pra nós! Qual o seu Mega Man favorito? Pedro perguntou se eu sei quem é Mario! Sei! Que te comeu atrás do armário! Não, Mario! Guimário! Agora vai dar bom! Vai! Agora é a escada eterna do Metal Gear! Puts! Fogo é isso aí, né, mano? Acho que aqui... Cairia bem o escudo do Luigi Man, mano! Talvez! Ah, meu pai! Vou subir até o espaço! Ah! Se ferrar, mano! Passarinho do demônio! Manda um salve pra minha avó! Ela é sua fã! Fala aí! Qual que é o nome da sua avó, maninho? Eu tô com o Energy Tank aqui! Eu tô com um, mano! Foda-se! Qual que é o nome dela? Fala aí, fala aí! Boa! Ó, de todas eu achei essa fase aqui, mas... O que é isso, velho? Tudo tá piscando, meu Deus! Aí é sacanagem, né? Ele vai pular... Tá! Toda vez que eu atiro, ele pula! Tá com o... O Billy Nights! Eu acho que eu vou usar o Energy Tank aqui! Ó! Pelo menos o chefe compensa a fase, hein, mano! O chefe é... De veras desafiador! Obrigado! Ela se cagou toda aqui de alegria! Muito... Muito bom, Pedro! É esse tipo de reação que eu quero produzir nas pessoas aí, como eu trabalho na internet! É... As pessoas ficarem tão felizes de elas se cagarem inteiro! Que levas nesse caixão? Um monte de bosta! Coração... Os olhos não veem, o coração não sente! Ah! Essa música, mano! Pô, não caiu uma colhotinha aqui de energia, mano? Vai se ferrar! Vai não! Mano, como que o Nesp conseguia produzir umas músicas tão boas, mano? Vai! Pelo menos... Desce umas energias pra nós aí, né, mano? Nada! Tô só tomando dano aqui! De graça ainda! Vai! Vamo ver! Boa, Alec! Se tá辦法, te casar nas elas! Quero uma pelar, como que Gastão não vai. Vai! Boa O rapaz falou alguma coisa aqui? O que ele falou? Vou trocar as fraldas e já volto, demorou mano É o cientista de volta pro futuro, é ele mesmo Mas vou te falar que muita coisa na indústria pop é baseado na mesma ideia, tá ligado? Tipo, cientista de volta pro futuro, Dr. Will e por aí vai indo Tem muita coisa que é real mesmo Ah, tinha que mandar umas duas pelo menos Não, mais, precisava mais, mas Agora foi É o seu Valença Não sei quem é o seu Valença, desculpa Não é da minha época E agora? O que o item 3 faz, mano? Porra nenhuma Pelo jeito Porra nenhuma Ah, e eu vou fazer o que aqui agora? Dois mil anos depois Bom, pelo menos é isso, né? Eu não sei jogar esse jogo, né? É assim Aqui Aqui Ah, garoto Bora 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 Pior que se eu morrer aqui eu vou voltar lá no começo da fase, mano Hum, é o dragão Ah, é o dragão Ah, é o dragão Esqueci do dragão Opa, que me pariu, mano Opa, que me pariu, mano Opa, que me pariu, mano Calma Nossa Oi Uhul Mano, tá muito fácil, velho Mano, tá muito fácil